O programa Estação Saúde está de volta, nós estamos conversando sobre qualidade de vida, mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, doutor Mário Caporal. Eu gostaria de dar uma dica importante sobre a doença inflamatória intestinal, principalmente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete o intestino delgado, principalmente o ilho terminal e o colo, com sintomatologia, muitas vezes como diarreia persistente, pode dor, principalmente no lado direito, e o paciente apresenta também emagrecimento, falta de apetite, pode, em muitos casos, dependendo da localização que é acometida o intestino para a doença de Crohn, pode ter sangramento, pode ter muco. Então, uma doença de Crohn, como é uma doença de uma etiologia não bem ainda esclarecida, geralmente de etiologia autoimune. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo com diagnóstico por imagem e com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para o ultrasson 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. O programa Estação Saúde está de volta. Nós estamos conversando sobre qualidade de vida, mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, doutor Mário Caporal. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo com diagnóstico por imagem e com excelência aqui na nossa região. Continuando então, nós estamos conversando sobre qualidade de vida. Eu estou recebendo a Coaching Life, Renata Nand de Boaventura. Renata, em relação à qualidade de vida, como a gente encerrou falando, essa questão do equilíbrio, como encontrar essa qualidade e esse equilíbrio? Você já comentou que o equilíbrio é algo que nós temos dentro de nós, que tem algumas alternativas que podem ajudar, né? Mas para quem está nos assistindo, que de repente passa por essa dificuldade de entender como fazer essa ponte entre a qualidade de vida e o equilíbrio, como que as pessoas podem, que estão nos assistindo, entender essa ponte? Ó Gabi, é interessante, então, no primeiro momento, as pessoas colocarem no papel mesmo, né? Coloque aí todas as áreas que a vida nos proporciona. Como tu falou, somos únicos, né? E temos que dar conta de uma vida aí que tem vários laços. Então coloque vida financeira, vida amorosa, familiar, a própria vida eu comigo, né? Trabalho, vida social, parte de saúde, de disposição. Então faz uma lista de tudo que a vida, né? O que a pessoa hoje, a gente lida na nossa vida. E do lado, vai colocando pontuação de hoje. Como é que eu estou satisfeita com cada área dessa vida? Ah, a parte de financeira, de 0 a 10. Quanto hoje eu estou satisfeita? Ah, 8. A parte familiar, o quanto eu estou satisfeita com o meu relacionamento com a minha família? 5. A parte espiritualidade. Nesse momento, quando vai começar a ficar visual, a gente começa a se comprometer mais com as coisas que a gente tem. E a gente consegue visualizar que tem pequenos passos que a gente pode estar fazendo para começar a ter o equilíbrio na nossa vida. O equilíbrio é isso, é conseguir manter todas as áreas alinhadas, sem focar em uma determinada área e esquecendo as outras. Então, a partir dessa lista, a pessoa já vai conseguir, no primeiro momento, identificar onde que ela pode dar um pouquinho mais de atenção. Às vezes eu estou 10 em carreira, 10 em financeiro, mais 2 em família, 1 em espiritualidade, 3 em amigos. Então, a gente consegue identificar e ir buscando alternativas para que a gente fique em equilíbrio, que é a própria qualidade, né? Eles se unem à qualidade de vida e equilíbrio. E a ideia é essa, né? E nas pontuações, vamos colocando ações. Vamos supor, ah, família. Tá assim, o que eu posso fazer para estar melhor com a minha família? Ah, vamos estar junto com os meus pais, vou convidar meus irmãos para irem na minha casa. E colocando ações práticas para que realmente ocorra a mudança. Porque não adianta eu querer a qualidade, querer o equilíbrio, mas continuar fazendo a mesma coisa. É como se eu fosse uma mosquinha dentro de um ambiente e só batendo na janela de vidro, querendo sair pela luz, tendo a porta aberta para eu poder sair. Então, isso precisa que as pessoas realmente também ajam, né? Tenham uma ação diferente para buscar a qualidade. A qualidade de vida e o equilíbrio, eles não vão aparecer sem que a gente realmente vá atrás, né? Em relação a isso que a gente conversou da questão da qualidade, do equilíbrio, e essa questão das mídias que acabam roubando o nosso tempo de qualidade, porque isso também faz parte da qualidade de vida. Na tua opinião, com os teus clientes, com a tua vivência, tu acha que realmente as pessoas têm perdido essa qualidade no tempo com as pessoas que mais amam, que convivem ou não? Tem, bastante, Gabi. Tem alguns clientes até que eles colocam, né, no início do processo, que à noite, às vezes, chegavam em casa, depois do trabalho, sentavam no sofá e começavam a movimentar, né, as redes sociais, enfim. E não davam, às vezes, nem boa noite para o próprio marido, para a própria esposa, um beijo, não conversavam para saber como é que passou o dia, enfim. Então, acaba, de certa forma, distanciando, né. Ano passado, quando aconteceu aquela catástrofe aqui em Tubarão, foi um... depois eu fui dar alguns treinamentos e uma das coisas que a gente mais via era assim, ó, foi a primeira vez que na minha casa sentamos a nossa família e conversamos sem estar com ninguém mexendo no celular. E daí vem aquela história, ah, você mora aqui, né, porque por mais que as redes sociais tenham, de certa forma, ajudado muito as relações de trabalho, na vida pessoal, se a pessoa não conseguir ter um domínio sobre isso, ter uma responsabilidade de que forma usar, atrapalha. E a pessoa perde meia hora, uma hora, ou um bem mais, né, e deixa de estar com as pessoas que amam em função de não saber usar com qualidade. Esses dias eu estava lendo também e o artigo dizia que se a gente fosse cronometrar o tempo que a gente fica nas mídias, né, no Instagram, no Face, porque às vezes a gente perde mesmo a noção do tempo, né. Se você fosse cronometrar e às vezes você decidisse que aquele tempo você usaria para uma atividade física, que você usaria para algo que você está dizendo que não tem tempo, com certeza você teria muito mais qualidade de vida, né, e é bem interessante por isso que a gente está conversando. Em relação à ação das pessoas, que elas podem fazer para dar um início, né, nessa questão da qualidade de vida. Primeiro ponto, aquilo que eu já tinha relatado, né, de fazer uma lista. E de escrever uma ação que seja clara, né, então, ah, vou convidar os meus pais para fazermos um piquenique, um parque. Um planejamento que seja executável, né. Quando já, seja executável. Quando, né, tipo, segunda, feira de meia, não, não dá, né, um sábado à tarde, que horas, quando que eu vou ligar para eles. E deixa isso claro e firma isso. O mais interessante é compartilhar com alguém essa proposta, né, vou falar assim, ah, Gabi, ó, vou convidar meus pais para final de semana, porque a gente acaba, além de se comprometer com a gente, a gente se compromete com o outro. Tem uma segunda pessoa. É, acaba sendo mais realizável. Certo, o programa Estação de Saúde de hoje vai para mais um intervalinho, mas segura aí que a gente já volta, o programa está bem interessante.